Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito e vem mais um vídeo chique e bacanizado Mais um com selo de qualidade do Inmetro Ei turma, nós só trabalho com vídeo top para vocês Esses dias eu fiz um vídeo que a gente mostrou uma nuvilhada, uma bezerrada jaerada E tinha um bezerro pintado de vermelho no meio E muitas pessoas comentaram nesse vídeo que queriam que a gente fizesse um vídeo só desse bezerrinho pintado Desse garrotinho pintado de vermelho E hoje nós estamos aqui cedo menino, olha aí ó Seis e meia da manhã e nós aqui gravando vídeo para vocês Mas a pruma é cedo menino, porque quem tem conta para pagar tem que amanhecer o dia no eito mesmo né E graças ao papai do céu que deu mais um dia de vida para nós, para nós correr atrás do pão de cada dia E mais um vídeo bacana que nós vim trazer para vocês Então assiste esse vídeo até o final que vocês vão ver que garrotinho top, que bezerrão, garrotinho top Beleza turma? Galera, para vocês que não é inscrito no nosso canal, chegou agora Se inscreva aí, dá essa força para o nosso trabalho Mete o dedão no like, ativa o sininho para ser notificado Quando você ativa o sininho turma, a gente postou um vídeo e você já é notificado na hora que a gente postou o vídeo Já aparece lá, produto rural postou um vídeo e vai estar com o selo do Inmetro viu Então vocês acompanham, nós não perde o pique não E vamos para o que interessa Vamos mostrar o garrotinho para vocês aí Tão esperado o garrote vermelho que a turma pediu né Olha ele aí turma, olha que espetáculo A gente que tinha um soberano aí pintado de preto com branco Agora está aí o garrotinho aí ó, pintado de branco com vermelho Esse turma é mais raro de encontrar ainda viu Ele não é um dos garrotes 100% apurado de Nelore Mas ele tem um sangue muito forte de Nelore Com certeza é um boi pintado Nelore Com possivelmente uma vaca mais voltada para leite aí né E saiu esse bezerrão diferenciado né Bezerra a gente fala porque está aqui no meio Se fosse um boi era diferente né Mas esse aqui já deve ter aí por volta de 13 a 14 meses Então já está um rapazinho, um garrotinho né Olha aí para vocês aí ó É rapaz Ele gosta de fazer uma bagunça Esse aqui nós já está organizando para amansar ele ó Olha o tanto que é bonitinho ó Ele é bonzinho de barbela Tem um cumpizinho ali expresso né A anca dele já alta Então vai dar um garrotinho bacana viu turma Isso fica bonito demais amansar um garrotinho desse Para a gente andar no pilo dele né Fica diferenciado A gente que sempre tenta trazer esses conteúdos para vocês Aí ó, estamos aqui no curral No curral de varão Onde tudo começou, nosso projeto Aí o Cleide já veio aqui ontem Já fez um retoque aqui que tinha quebrado É, depois de quase dois anos O trem vai desgastando né turma A gente vai arrumando Mas se Deus quiser, graças a Deus aí A gente vai melhorando a situação E a gente está previsto para começar o nosso curralzinho novo Aqui na frente desse aqui mesmo Porque esse aqui tem que ficar de relíquia turma Esse aqui tem que ficar Para a gente lembrar de onde que a gente veio De como a gente começou né Porque a gente tem que saber das nossas origens Para nunca se quer deixar de ser humilde né A gente começou humilde A gente vai terminar nosso trabalho Com a humildade que Deus nos proporciona aí né Que a turma gosta quando a gente fala a verdade Porque o nosso projeto, graças a Deus Vem ajudando muitas pessoas Muitas pessoas entrando nesse ramo aí Através do nosso canal Produto Rural Por isso que eu falo para vocês sempre turma Comenta no nosso vídeo Participa do nosso trabalho Se tem alguma dúvida Manda lá no direct do Instagram Nosso Instagram oficial Arroba Produto Rural 1 Lembrando que o Produto Rural agora Também está até no TikTok turma Está lá o mesmo nome Produto Rural Nós está lá no TikTok também Gravando uns vídeos bacanas Para vocês aí ó Então vocês participam aí Vê o que vocês acharam desse garrotinho Se ele vai dar um tourinho bacana Se não vai dar Pega ele aqui de lado para vocês verem ó Olha lá o comprimento dele ó Olha aí turma O bichinho é ajeitado mesmo É aprumado Desenhado né Umas pintinhas dele desenhadinha Olha aí para vocês verem ó Então turma A gente quando tem um gado diferenciado Por isso que eu falo para vocês Quando vocês comentam No vídeo Vocês estão interagindo com o nosso canal E também trazendo ideias para a gente né A gente tinha feito um vídeo desse garrote Aqui no meio do gadão A gente não deu para destacar Não teve como destacar ele muito Mas aí a gente fecha ele e destaca ele a si mesmo Turma Porque aqui Aqui vocês que mandam Pedir um vídeo Nós faz mesmo Está aí o garrotinho Então aprumado no eito né E a gente hoje na correria Vamos fazer um trabalho diferenciado hoje Se Deus quiser A gente vai gravar um vídeo para vocês Vacinando um gadão né A gente está no projeto aí Vacinando um gato contra a raiva Brucelose E ficou meio corrido essa semana Então a gente vai tentar fazer um vídeo para vocês hoje Nós mexendo com o gadão viu Então vocês Fica ligadinho no canal Produto Rural Que essa semana Até o final de semana também A gente vai fazer vídeo bacana A gente vai trazer conteúdo diferenciado para vocês E vocês Nossos ouvintes Vai pedir o que vocês querem Que não é grávato Pede aí Que a gente vai fazer para vocês Uns vídeos diferenciados né Então está aí o garrotão Diferenciado dos iguais né Bichão Olha aí Ainda tem uma mancha na cara Mascarada ainda É para completar Mascaradinho Bora rapaz Bora rapaz Olha lá turma E é manso viu Ele é manso mas manso mesmo Bezerrão Galatão lerdão Isso aí vai dar um boizinho manso Para o chá de cabreça Turma qualquer dúvida Pode mandar para nós aí Que a gente faz questão de responder vocês Que a gente vai ficando por aqui Porque o dia hoje só está começando E graças a Deus Papai do céu Dando as oportunidades De a gente gravar Esses vídeos diferenciados para vocês E nós está aqui né Vamos gravando sempre Falando com vocês aí O que a gente pode passar De qualidade para vocês A gente vai passar com certeza Algumas pessoas perguntando Sobre o nosso proteinado turma É o proteinado que a gente dá para os animais As vacinas, ração né Então a gente vai passar para vocês aí Vamos tentar Passar para vocês aí O proteinado que a gente usa aqui Beleza? Vamos gravar um vídeo bonitinho Com a receita certinha Porque vocês tem que ficar informado também Está dando certo aqui para a gente turma? Vai dar certo aí para vocês também Eu sempre falo A gente só passa para frente O que está dando certo para nós A gente está aqui A gente tem tempo para fazer Umas experiências né Como diz o outro Tem tempo para fazer Uma prática de um remédio no campo E a gente traz Aplica A gente espera o resultado Se der o resultado A gente grava vídeo E mostra para vocês turma Porque eu quero que vocês Vem com a gente E seja bem instruído aí Pelo nosso canal O produto rural Se tiver alguma dúvida Se a gente tiver errado Peço vocês Corrige nós aí A gente não é Todo poderoso Para acertar tudo na vida não turma A gente tem que ser humilde De abaixar a cabeça Quando tem umas pessoas Que traz novidades para a gente Ou traz uns conselhos Produtivo turma É Então a gente tem que ser humilde Nesse momento também Beleza Então tchau Obrigado Fica todos com Deus Aperta no vermelho aí E não perde o pico não Viu Acompanha nosso canal Que esse final de semana Ainda vai ter Vídeo top